As censuras mais inacreditáveis e engraçadas de Mortal Kombat. A franquia Mortal Kombat não é só muito amada, como se tornou um verdadeiro pilar para os videogames. Principalmente quando o assunto são jogos de luta. Porém, antes de ser aclamado, a principal característica que é a violência, foi o motivo de muito borburinho, polêmica e até mesmo banimento em alguns países. Os consoles da época de lançamento do jogo, como Super Nintendo e Mega Drive, estavam circulando no mercado a todo vapor. E com certeza queriam ter uma versão do arcade violento, que arrancava cabeças, corações, carbonizava pessoas, etc. Mas na época os consoles ainda tinham um apelo muito forte com o público infantil e adolescente. O que gerou um problema. Visando uma solução entre ter o jogo, mas buscando não burlar as leis dos grandes mercados, um recurso muito usado foram as censuras. Que é nas alterações, digamos assim, em alguns aspectos do jogo, para deixá-lo mais acessível, num lar de família dos anos 90. Porém, eu preciso ser sincero com você, algumas dessas censuras foram escolhas no mínimo questionáveis. Quando não, burras mesmo, pelos mais diversos motivos. Seja por tirar toda a graça, disfarçar a violência de um jeito horrível, ou mesmo algumas que ficam piores que a original. E se você acha que essas censuras se limitam somente aos dois primeiros jogos, você está extremamente enganado. Assim como as mais conhecidas e famosas, que são das versões de Super Nintendo e Mega Drive. Hoje eu vou mostrar para você o mais completo e bizarro, compilado de censuras mais engraçadas e curiosas de Mortal Kombat. Começando por Mortal Kombat, aquele primeirão. Esse primeiro jogo da série foi de longe o mais censurado. Naquela época, e estamos falando de 1992, tá? Nenhum jogo com esse nível de violência tinha alcançado popularidade global. E por isso, talvez, sejam as censuras mais famosas da franquia. Troca por sangue cinza O gráfico de Mortal Kombat era incrível e impressionava, ao vermos detalhes como sangue saindo dos personagens durante as lutas. Mas o pessoal não gostava muito de sangue não. Na verdade, para muitos países, pode arrebentar a cara, queimar vivo. E até aí, tudo bem. Mais sangue, hum, melhor não. Vamos censurar isso aqui, isso aqui. Essa era a lógica deles. Principalmente a Nintendo, que optou por remover boa parte do sangue e trocar a cor dele por cinza. Remover é até mais inteligente. Mas trocar por cinza ou branco, talvez seja porque alguns animes façam isso. Mas cá entre nós, essa ideia é muito ruim. E fica parecendo o quê? Um suorzão? Saliva? Farinha? Seja lá o que for, é até mais nojento. O curioso é que a SEGA foi mais esperta. E colocou um código para liberar uma versão com sangue. Diferenciando-se assim do Super Nintendo. Já que na época as duas eram as principais rivais. E a versão de Super Nintendo era mais bonita graficamente. Mas a versão de Mega Drive tinha sangue. Muito esperta, hein, SEGA? Fatalities horríveis. Outra substituição marcante, talvez a mais marcante e de jeito nenhum bom, foi a alteração de alguns fatalities. E agora se prepare para ter uma ideia de como um time profissional de censura pode caprichar quando o assunto é estragar um game original. Sub-Zero no jogo original de arcade, ele arranca a cabeça do adversário do corpo num golpe só, deixando ali até a medula espinhal, pro pessoal usar nas provas de biologia. É bem detalhado para a época. Porém, na versão de Super Nintendo, eles resolveram tirar toda essa violência. Afinal, é o console do Mario, né? E que tal trocarmos por um congelamento e desmembramento total do corpo? Ah, sim. Agora dá pra pôr pra criança jogar, né? Mas pior ainda é a versão de Mega Drive. Sem aquele código que liberava o gore, logicamente. Nele, o temido fatality era... Um gancho. E só. Só isso, cara. Acabou, é isso mesmo. Um golpe comum do jogo. Nossa, que empolgante, hein? A preguiça falou alto ali. E eles quiseram aproveitar a animação do original. Aí só pegaram o boneco inimigo e jogaram ele de lado. E é verdade. Quer uma prova? Isso aconteceu com Johnny Cage, por exemplo. Na versão de Mega Drive, sem o código. O fatality é simplesmente um chega pra lá. Nem parece com uma finalização. Imagine o fatality. E a versão de Super Nintendo... Ai, sei lá, viu? É um aproveitamento da animação original. Onde ele crava o pé no adversário. Qual que será a pior, hein? Outros exemplos de censuras toscas em fatalities. Foi a troca da finalização do Kano. Originalmente ele vem com tudo e arranca o coração do adversário. Mas na censurada, ele pega... Bem, ele pega... Bom, ele pega alguma coisa. Parece uma joelheira, um espelho... Sei lá o que é aquilo lá. Eu aposto que vários jogadores ficaram teorizando do que se tratava aquilo. Simplesmente uma troca horrível. E não foram só os fatalities dos personagens que foram substituídos. Pois houve também o stage fatality censurado. Isso mesmo. Uma das mais icônicas arenas da franquia. The Pit. Que é onde ocorreu a estreia dos stage fatalities. Essa fase é tão icônica que existe até hoje na série. E mesmo no Mortal Kombat 11, na cripta, tem um baita easter egg. Com a visão de frente da ponte. Que é bem legal. Mas mais legal ainda, é que essa mesma cripta, pra conseguir o amuleto de Air Mac. Visitamos a parte de baixo. Lá nos espinhos. Onde ocorria o tal stage fatality. E vemos Air Mac caindo. Podendo ver de perto, o destino de quem é arremessado da ponte. Igual nesse primeiro stage fatality. Porém na versão censurada, o arremesso é um verdadeiro vencedor da loteria. Pois, magicamente ele cai nos espinhos. Mas nenhum acerta o corpo dele. Talvez a ideia era só tirar o sangue. Mas ficou parecendo que ele desviou certinho, sabe? Era melhor ter tirado até os espinhos, né? Mas é, agora já foi. Talvez muitos já conheçam todas as censuras das versões de Super Nintendo e Mega Drive. Mas existe uma versão que ninguém lembra muito ou fala muito. E também teve algumas decisões... Questionáveis, no mínimo. Eu estou falando da versão de Game Boy. Sim, ela existiu. E haviam os Finish Movies. E bom, além de censurar, o Game Boy realmente não tinha capacidade gráfica para rodar os fatalities. Então eles trocaram pelos Finish Movies. E essa versão por si só parece um meme. É muito feio. Embora pra época era um port milagroso. A maioria dos Finish Movies eram tipo aquela preguiça do Mega Drive. Só um golpe mais fortinho. Embora tinham uns mais caprichados. Como o do Scorpion, onde ele bota fogo no adversário. Que é clássico. Mas tem um que não poderia deixar de ser mencionado aqui. Raiden, o Deus do Trovão. Que tinha no jogo original um Fatality. Onde ele explodia a cabeça do seu inimigo com um raio. Mas por algum motivo, na versão de Game Boy, olha a criatividade dos censuradores. Ele vira um raio e dá um choque. Sim, é só isso. Raiden solta um raio, coloca o raio na mão. E daí Raiden vira um raio também. E é canônico porque tá na versão de Game Boy. Quem diria que tanto trabalho pra censurar um jogo, acabaria dando material engraçado pra gente fazer um vídeo no futuro. Mas tem algumas censuras toscas também em Mortal Kombat 1. Que é a troca de assassinato por destruição. Bem, novamente a versão de console aprontou essa. Num dos finais de personagem, do Sub-Zero pra ser mais exato. É narrado que houve o assassinato de Shang Tsung. Mas... Essa palavra foi substituída por destruição. Não é nada engraçado. Mas é curioso ver que realmente, a equipe estava buscando adaptar tudo. Para que o jogo viesse aos consoles, sem nenhuma palavra, um diálogo, um final, um dos personagens, que tenha menção a algum tipo de violência. Mortal Kombat 2 Novamente as empresas buscaram adaptar o jogo pros consoles domésticos. E mais uma vez tivemos decisões que hoje parecem piadas. Você gostou do sangue cinza da versão de Super Nintendo? Pois sabia que na versão japonesa do console da Nintendo, o Super Famicom, tiveram uma ideia ainda melhor. Ou pior, sei lá. O sangue verde. Isso mesmo. Se cinza já era nojento, imagina verde. Que na melhor das hipóteses, seria um catarrão. E essa é a melhor. Outra ideia, é pensar que ali todo mundo era parente do Reptile. É, essa não. Essa não dá. Não tem como imaginar alguém que deu essa ideia lá no escritório, e o chefe disse ok, gostei. E isso acontece até no stage fatality da ponte. Não era mais fácil tirar o sangue não? Era. Mas depois da alfinetada da SEGA ao sangue cinza, ela não ia deixar barato. Sinceramente o pessoal da SEGA deve ter dado umas risadas do contra-ataque da Nintendo aqui do Japão. Essa versão de Mortal Kombat 2 também tinha outra peculiaridade. Fatalities em preto e branco. Pois é, provavelmente da mesma mente brilhante da troca de sangue vermelho por verde, ou provavelmente ali foi a preguiça de mudar os fatalities, falou mais alto. E alguns deles falaram, ah, bora deixar em preto e branco e pronto, tá censurado. Então cortando o adversário ao meio, mas se tiver em preto e branco, pronto. O jogo é pra todas as idades. Mas o prêmio de melhor pior censura de Mortal Kombat 2 vai para a versão de Game Gear do jogo. Pois é, outra versão não muito conhecida. Pois temos o Reptile Comedor. Reptile no Mortal Kombat 2 tira a toca de ninja e arranca a cabeça do adversário com a sua língua e engole. Daí, como censurar isso? Hum, vamos pensar. Ah, já sei. Se ele engolir um humano do mesmo tamanho instantaneamente, assim não vai ter a violência dele arrancando a cabeça do outro. Genial, fala aí. Agora sim, jogo family friendly. Ainda bem que no Mortal Kombat 3 toda a censura tinha passado. A indústria dos games evoluiu e passou a ter um órgão de classificação de faixa etária. Deixando Mortal Kombat como jogo para adultos. O que ninguém deu a mínima nos anos 90. A molecada toda jogava. Conta aí quantos anos você tinha quando jogou Mortal Kombat pela primeira vez. Mas também aconteceu muita coisa no mínimo curiosa em Mortal Kombat 3. E eu queria ainda citar outro caso. Que foi mais falta de hardware do que censura. É que a versão de Mortal Kombat 3 no Game Boy. Agora com fatalities. Em vez daqueles finishing moves toscos. Bom, mas vamos continuar. Devido a limitação de hardware. Afinal, era Mortal Kombat 3 no Game Boy. A maioria dos fatalities era o personagem tacando fogo no adversário. Porque aí era só copiar e colar a animação de combustão. Mas até que ficou bom. Exceto o fatality da Shiva. Pois lá temos a troca dos seus dois fatalities. Um onde ela tira a pele do adversário como se fosse uma roupa. E no outro que ela martela o adversário no chão. Esse é até mais engraçado que violento. Mas nada comparado ao fatality do Game Boy. Onde ela derruba e começa a pisar loucamente. Só que olha essa animação. Parece até uma dança esquisita. Sei lá, ficou horrível. Mas como eu falei, acredito que foi pela limitação de hardware. Não foi por censura não. Mas fica aí a curiosidade. Outros jogos de Mortal Kombat. E se você acha que só foi a trilogia que teve casos de censura. Errado. Vai levar um pisão da Shiva dançarina. Houve outros casos também curiosos e engraçados. Como o de Mortal Kombat 4. Só que o engraçado dessa vez. Não foi a violência que foi censurada. E também quem censurou foi o próprio jogo. Bom. Ao ter uma boa sequência de vitórias. O jogo te permite gravar uma série de três letras. Numa sequência dizendo que você teve uma boa sequência de vitórias. Mas a equipe decidiu prever a zoeira de alguns. Ao colocar palavrões nessa sigla. E então separaram algumas siglas. Que ao serem digitadas. Mudavam para EJB. De Edward John Boom. O Ed Boom. Criador da série. Muito bem. Em Mortal Kombat 4. Nada de palavras sujas nas siglas. Só que pó de cabeça voando pra cá e pra lá. Aí sim. Game pra jogar com a família. Até mesmo os spin-offs sofreram censura. Caso de Shaolin Monks. Novamente a estratégia de tirar o sangue. Porém já estamos no Playstation 2. Console que reproduzia cenas bem feitas. Mas em países como a Alemanha não. Sem sangue. Porém algumas cenas ficaram no mínimo inusitadas. Como essa onde o chapéu de Kung Lao arranca uma cabeça. E mesmo assim nada de sangue. O que faz o adversário parecer um boneco. Mas decisões de censura né. Nem Mortal Kombat vs DC escapou. Só que dessa vez as coisas se inverteram. A versão europeia não tem censura. Mas a americana sim. O ocorrido é que alguns fatalities com tiros. E aí talvez pelo jogo também incluir heróis de quadrinhos. Eles preferiram omitir a imagem do tiro sendo acertado. Podemos ver ele sendo dado. Mas acertando só na versão europeia. E o caso mais peculiar. Talvez tenha sido com o jogo mais recente da série. Mortal Kombat 11. Sim. Houve uma censura em um fatality de Mortal Kombat 11. Na verdade um brutality. E do Cabal. Uma censura bem forte. Mas isso aconteceu por uma brincadeirinha dos desenvolvedores. Já que nesse brutality. O rosto do Cabal de tão assustadora. É que causa o brutality. Daí a brincadeira. De que nem os jogadores. Poderiam ver essa cara tão assustadora. Talvez os desenvolvedores quisessem pregar uma peça. Com toda essa história de censura que a série teve. Porém posteriormente retiraram tudo isso. E o brutality hoje. Mostra a cara feia. E realmente feia. Do Cabal. Ufa. Quantas histórias hein. Foram várias ao longo da franquia. E quer saber. Tem mais. Censuras hoje. E após tantos casos passados. Que olhamos como algo é até cômico. Saibam que ainda hoje acontece do jogo. Sofrer uma das piores censuras. O banimento completo do jogo em alguns países. Sim. O ban máximo. Que chegou a acontecer até no Brasil. No primeiro jogo lá na década de 90. E acontece ainda hoje com Mortal Kombat 11. Por exemplo. Aqui no Japão. O jogo não consta em lojas digitais. Devido a violência que agora está praticamente incensurável. O problema é ser violência contra humanos. Já que em jogos como Resident Evil. Matamos zumbis. Aí não tem nada de errado. Mas o ainda mais curioso caso. Foi da Ucrânia e Indonésia. Caso em que a Warner não se pronunciou. Mas o jogo aparentemente gerou um conflito com a lei nacional. E o motivo não está muito claro ainda. Mas muitos acreditam ter sido. Olha só. Por conta de uma skin da Scarlet. Que foi feita em homenagem a Rússia. Com a temática de Guerra Fria. E daí essa referência ao comunismo. Teria sido o motivo do banimento. Quem diria uma série que sofreu por conta de censura. A cabeças voando. Tendo sangue verde. E até um reptile comedor. Teria no final uma censura. Por um banimento de uma skin. Eu estou ligado. Tem muita censura de Mortal Kombat. Que eu não falei aqui. E eu quero que você me ajude. Me fala aí nos comentários. Qual a censura que eu não citei no vídeo. Afinal o jogo Mortal Kombat. É pra lá de polêmico. Não é verdade? E teve muita gente. Que mandou comentário. Dizendo. E sui. Cadê o então bora? Na verdade é que esse formato de vídeo. Eu comecei a fazer agora. E não sabia como que fazer a introdução. Mas é lógico né. Os vídeos normais de desenvolvimento. Continuam iguaizinhos. E não se preocupe. No próximo vídeo. Nesse formato aqui. Vai ter o então bora. Beleza? Ah e não se esquece tá. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram. Eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.